Oi, oi! Vamos de vídeo novo no canal, espero muito que vocês gostem. Se gostou do vídeo, se inscrevam no canal, curte, comenta e compartilha também. Já estou aqui com as minhas unhas presas, utilizei o adesivo para a unha postiça. Essa cor escura que vocês estão vendo é o esmalte que estava na minha unha, tá? Por isso que está sendo alternada demais. A unha que eu estou utilizando é a unha da ADZ, no formato bailarina. Ela é aquela unha leitosa, essa unha é maravilhosa, super durinha e fica incrível fazer decorações. Só não dá para fazer encapsulado um fake nela, tá? Dei uma leve lixadinha na ponta só para tirar algumas rebarbas mesmo. Agora eu vou vir com esse esmalte da Risqué, ele é o Ouro Nude, é um esmalte metálico e vou aplicar ele nas minhas unhas. Eu fiz ali de duas a três camadinhas desse esmalte, como ele é um esmalte novo, né? Então eu fiz ali de duas a três para a cor ficar bem uniforme e não ficar manchado. No dedo anelar eu coloquei uma camadinha apenas porque eu tinha intenção de colocar pérola na unha toda. Porém eu acabei mudando de ideia, né? E não coloquei na unha toda, mas eu deixei assim mesmo do jeito que estava. Porque a cobertura já estava ok para mim, então eu achei que não precisava aplicar ali uma segunda camada do esmalte, tá? Venho com o palitinho, já vou limpando para tirar aquele excesso de esmalte da área da cutícula e facilitar na hora de fazer a limpeza. Lembrando também que eu vou deixar na descrição do vídeo a lista com todos os produtos, nome e referência. Então vai lá embaixo conferir e já vai fazer junto comigo essa decoração, tá? Se você não gosta de muita informação na unha, você não vai gostar dessa decoração. Mas assiste mesmo assim porque a decoração ficou a coisa mais linda, eu fiquei apaixonada por ela. Música 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 Esse esmalte ele é muito bonito Mas ele tem uma cor assim bem acinzentada Então pode ser que as pessoas não gostem muito Mas eu achei muito bonito Apliquei uma camadinha de base ali no dedo Anelar, fiz só uma camadinha Mas se você for fazer na sua casa Usa cola ou top coat para estar prendendo Para ter uma durabilidade maior E agora eu só vim colocando ali as meia pérola Eu acho que é assim que fala, né? Meia pérola E fui colocando ali e tentei fazer aquela coisa Meio desconstruída, entendeu? Tamanhos maiores, tamanhos menores A minha intenção era colocar na unha toda Porém eu mudei de ideia ali no meio do caminho E resolvi concentrar ali somente no meio Tentando fazer um desenho meio aleatório Entendeu? Então não tem uma forma certa É você ir colocando e sentindo ali como é que está Se precisa aplicar mais ou não Fui colocando pedrinhas pequenas Pedrinhas maiores E fui sentindo a forma como eu queria estar fazendo Então não tem uma regra Se joga aí Modifica o formato Bota na unha toda Bota outra unha Bota madripérola não Bota meia pérola pequena, né? Vai fazendo do jeito que você achar que vai ficar mais legal, gente Eu fiquei apaixonada por essa decoração Principalmente essa unha aí com essas pérolas Ficou simplesmente perfeita, gente Eu amei Eu fiquei apaixonada Ficou muito bonito Eu gostei muito Já quero fazer mais decorações assim Com esse estilo dessas pérolas grandonas Cara, fica lindo Eu estou apaixonada Simplesmente apaixonada, gente Mas tem gente que não gosta, né? Pode ser que você olhe e fale Nossa, que unha cafona Que unha feia E está tudo bem, gente O importante é quem está fazendo gostar E quem vai estar utilizando a unha Gostar da decoração E isso que importa Eu amei Ficou muito lindo Eu achei simplesmente perfeita Esse esmalte de fundo também É a coisa mais linda Estou apaixonada por ele, gente Agora eu vou vir com a tela branca da Colorama Para estar fazendo umas francesinhas ali Eu, por mim, já deixaria assim Só no nude E essa unha decoradinha ali Mas eu achei que ficaria muito sem graça para o vídeo, né? Então eu resolvi fazer uma francesinha sorriso Nas outras unhas Começo marcando a ponta Depois eu vou para as laterais E vou fazer isso nas outras unhas também Mas depois eu vim com o pincel fininho Só acertando o formato Esse esmalte está bem velho já Estou precisando comprar um esmalte branco novo Porque eu vou misturando ali Eu vou pegando um pouquinho de acetona Coloco para diluir A gente sabe que não pode utilizar acetona Até tem que ser uma outra coisa, né? Mas eu não tenho que tomar acetona Então ele está um pouquinho velhinho Já estou precisando comprar um esmalte novo Então ele não fica tão bonito assim E acaba ficando um pouquinho mais chatinho De trabalhar com ele Para ele estar mais grosso Ele acaba ficando com acabamento meio estranho Mas deu para fazer a decoração também Depois eu venho com o pincel fininho Só acertando o formato Para deixar aquela francesinha sorriso perfeita Que a gente ama, né? Eu pelo menos amo uma francesinha sorriso Bem retinha, bem bonitinha Mas eu não consigo, né? Eu fico tremendo mais de qualquer coisa Então não fica 100% retinha Mas eu gosto do mesmo jeito Fica lindo, gente Depois de vir acertando o formato É só vir com mais uma camadinha Do esmalte, né? Para a cor ficar bem uniforme E não ficar manchado Agora eu venho com a base color da Uldurane Vou estar aplicando uma camadinha generosa Em todas as unhas Menos na unha ali Que eu fiz o... O babado ali das pérolas, entendeu? Então nela eu não passei, tá? Só nas outras unhas Aquela camada generosa Pode ser top coat também Mas tem que esperar o esmalte comum secar Antes de fazer a aplicação Depois eu venho fazendo a limpeza E passando um olhinho na área da cutícula Para estar finalizando a decoração E a decoração de hoje ficou assim, gente Espero muito que vocês gostem Se tem gostado do vídeo Se inscreva no canal Curte, comente e compartilhe também Deixe aqui embaixo o seu comentário Dizendo o que você achou dessa unha Se você gostou ou não Aceito críticas, entendeu? Pode ser que você não tenha gostado E tá tudo bem, gente Eu amei Ficou simplesmente perfeita E se você quiser pedir pra mim Alguma inspiração Pode mandar pra mim lá no Instagram Que assim que possível Eu vou estar fazendo Olha... Gente, olha essas pérolas Como ela fica perfeita Como ela fica maravilhosa, gente Ela traz uma coisa assim pra unha Muito gringa Uma vibe muito gringa, sabe? Eu fiquei apaixonada, gente Eu tô encantada Queria muito ter uma unha desse tamanho Pra poder fazer, né? Mas eu não tenho Fazer o quê? Eu tenho um cotoquinho de unha aqui Pequenininho Que está em desenvolvimento Pra crescer Mas é isso, gente Fiquem com o vídeo de hoje Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau!